Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um creme belga, uma sobremesa deliciosa. Aqui eu tenho 300 gramas de cream cheese, tenho uma lata de leite condensado, 500 ml de leite, duas gemas, uma colher de chá de sobremesa de baunilha, duas colheres de sopa rasa de amido de milho, duas caixinhas de morango, duas colheres de sopa de açúcar, estou usando refinado, e meio limão, suco de meio limão. Para decorar, a gente vai fazer um tuíli. Então aqui eu tenho 100 ml de água, 50 ml de óleo, duas gotas de corante vermelho, uma colher de sopa e meia de farinha, alguns morangos eu vou decorar e o hortelã também para decorar. A primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa geleia, a nossa calda de morango, né gente? Coloquei os morangos, vou colocar o açúcar, até começar a amolecer, eu vou colocar uns 80 ml de água para não queimar no fundo. E vou esperar começar a ferver. Gente, ó, a geleia já está no ponto, agora que a gente vai colocar o limão. Vou colocar o limão, misturar e desligar o fogo. Numa frigideira antiaderente, nós vamos fazer o creme. Então vou colocar o leite, vou colocar o leite, vou colocar a peneira aqui dentro. A gente vai peneirar a gema. Aí eu faço assim, ela passa rapidinho, gente, ó. Vou colocar a baunilha. Cheiro bom, hein gente? Baunilha, adoro. Agora a gente já pode colocar o leite condensado. E vamos misturar. Está no fogo já, viu gente? A nossa mistura, ó. Dissolvi o amido de milho na água. Peguei um fuê. A gente vai colocar aos poucos e vai mexer para não empelotar, ó. Gente, ó, o nosso creme já cozinhou. Olha o ponto. Não pode ser muito duro, porque agora a gente vai, ó. Desliguei o fogo, parou de ferver. A gente vai misturar o creme. Misturar bem mesmo. Ó, já misturei bem. Agora vou tirar o fuê. Abrir o saquinho no meio. A gente vai cobrir com o saquinho para não criar casquinha e esperar esfriar. Agora eu vou colocar aqui na tigela a água. A gente vai fazer a massinha para fazer o tuílio, ó. O óleo. As duas gotas de corante. Vou misturar. E vou começar a adicionar a farinha. E vou misturar até dar o ponto. Eu já mostro para vocês. Gente, ó, chegou no ponto. Bati bem. Agora eu já vou colocar uma frigideira antiaderente aquecer para a gente fazer. Coloquei uma frigideira até a aquecer. A hora que ela estiver bem quente, você pega, joga a massa e abaixa o fogo. Gente, olha que linda ficou. Tem que esperar no fogo baixinho. Qualquer coisa vocês vão virando a frigideira, ó. Colocando no fogo. Tem uma partezinha que ficou meio grossinha. Mas ela deu certinho. Olha que linda que ficou. Agora eu vou tirar e colocar no papel toalha, ó. Gente, ó, a frigideira está quente. Vou aumentar o fogo e a gente vai fazer outra. E vou abastar o fogo. Deixar no fogo baixo. Ela está quase seca. Juntou um pouquinho de óleo. A gente vai escorrer o óleo para ela não encharcar. Eu escorro e volto ela para o fogo, ó. Aí ela tem que soltar para ficar boa. Gente, ó, começou a levantar. Já pode tirar. Olha que linda que ficou. Olha que maravilha, gente. Gente, ó. Olha o ponto da geleia, ó. Ela já está fria. Eu já esfriei. Agora, o creme, eu tirei o plástico, misturei com o fuê. Olha o ponto dele também. Não pode ser muito duro, porque a hora que vai na geladeira ele vai endurecer. Agora nós vamos montar a nossa sobremesa. Eu peguei uma conchinha aqui, ó, de biquinho, para ver se eu consigo fazer sem sujar a taça, gente. Agora eu vou colocar a geleia e já mostro para vocês. Agora eu vou decorar. Ó, vou colocar... Aqui tem um hortelã. Olha que linda vai ficar a nossa sobremesa, gente. Agora eu vou colocar o morango. Eu vou decorar todas e mostro para vocês. Decorei. Olha que lindo que ficou, gente. Agora eu vou levar para gelar. Gente, olha que lindo ficou a nossa sobremesa. Um creme belga com geleia de morango. Olha que lindo que ficou. Vamos ver como ficou. Olha, olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.